Vamos lá. É a Solange Brito, né? Eu vou até anotar aqui a pergunta. Solange Brito. É. Ó, eu vou ler aqui, né? Apóstolo, o presidente que está no governo é ele mesmo? Agora, o no alvo, o Anderson Luiz, ele é prova viva, ele é prova viva e testemunho vivo. Eu devia ter gravado fora do ar. Eu tive que começar a live, que a pergunta seria essa, não foi, Anderson? Você é prova viva, ó. Eu devia ter gravado a hora que a gente entrou aqui, nós dois só, eu devia ter que começar a gravar aqui. É, porque quando eu estava orando, eu disse assim, ó, o povo está querendo saber se ele está vivo ou está morto. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do Canal Novo. Você sempre é e sempre será bem-vindo. Amados, nós vamos aí uma pergunta, um questionamento que muitos fazem. Já me fizeram esse questionamento, já até fiz alguns vídeos referente a isso, mas dessa vez aí vamos deixar o apóstolo Reginaldo Rolim falar pra você, profeta de Deus aí falando pra você o que você acha. Então, você vai tirar as suas conclusões aí a respeito do que ele vai falar, beleza? Aí no final do vídeo, você pode deixar seu comentário e expor aí o que você pensa, tá bom? Então, querido, lembre-se, nós estamos aqui apenas apresentando pra você as profecias, os vídeos, as pessoas, e você tem o direito de julgar a profecia, de ter a sua opinião aqui no canal, desde que você seja educado cristão. E o que será que o apóstolo Reginaldo Rolim respondeu a respeito a respeito dessa pergunta? Será que o Lulu já tá na terra do pé junto ou não? O que você acha? Já comenta antes de ver o vídeo inteiro, comenta aí embaixo. Bora então ver a resposta aí. Essa pergunta foi feita na live, a live inteira vai tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, essa pergunta foi feita no podcast de ontem aí para o apóstolo Reginaldo Rolim. Amado, vamos embora então para as perguntas aqui. O apóstolo falou pra mim fazer uma pergunta aqui difícil pra ele. Bem difícil. Eu vou fazer aqui. E o que eu tava falando, o que eu tava falando, eu olhei aqui e tinha duas pessoas perguntando algo parecido. Porque antes de entrar, eu disse, obedece quem pode, manda quem pode, obedece quem tem, quem tem juízo. Antes que eu entrar, Deus tava abradando no meu coração em algumas coisas dificílimas. É muito difícil. Quer dizer, tem que ser profeta mesmo ou tem que ter a certeza que Deus tá falando. Não pode, porque sim, eu digo que nós estamos vivendo num tempo que não dá mais tempo pra errar. Nós temos que procurar acertar o máximo possível. E a forma de se acertar é estar no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, aí a gente fica bem perfeito. Em Cristo. Toda honra e toda glória é dele. E eu acabei passando, passou agora, eu tô ficando esperto nesse negócio, eu não sabia bolir. Porque na outra eu não boli, não vi comentário não, mas eu vi que ali comentários, aí eu cliquei no comentário. É porque eu não sei bolir mesmo. Um rapaz é que me ajuda, eu boli, apareceu os comentários, eu tô vendo. E algumas perguntas que fizeram ali, batia com aquilo que eu disse, e Deus antes de entrar, eu disse, olha, o que o povo quer saber é isso e isso. Aí Deus já me disse o que é que o povo queria saber, antes mesmo de ver. Quando eu vi... Eu já até vou falar assim, eu fiz uns três vídeos aqui a respeito disso. Já nesse canal, lá atrás, e eu falo assim, eu não vou falar o que eu falei no vídeo, mas muita gente naquele vídeo fala ao contrário, do que eu falei. Depois eu vou responder as perguntas, mas depois eu vou ter que... Eu vou ter que falar, porque Deus disse assim, você vai falar, porque Deus disse assim, eu vou lhe dizer as perguntas antes que as pessoas façam. as perguntas. Então, eu vou lhe dizer o que é que você tem que dizer. E aí eu tive, se eu não me engano, era Jeremias, que na palavra ele disse, eu estou sobre a ameaça de Deus. A palavra que Jeremias usou foi essa. Eu estou sobre a ameaça de Deus. Então, eu vou dizer, igual Jeremias, eu estou sobre a ameaça de Deus. Se eu não falo, tu vai dormir, Anderson Luiz, no alvo. Todas as pessoas vão dormir e eu vou perder minha paz. Então, eu vou falar. Mas é contigo. É melhor obedecer. É melhor obedecer. Amado, eu vou começar com uma fácil, tá? Ah, chama mais 5 mil aí, gente. Chama mais 5 mil. Mais 5 mil. Mais 10. É 10 mil. Chama mais 10. Começar com uma bem fácil aqui. como você garante que as suas, as profecias que Deus usa a você estejam alinhadas com as escrituras, com aquilo que Deus fala na palavra? É daí pra frente, viu? Tem que ser daí pra frente. O negócio, o que Deus estava me dizendo é o seguinte, olha, você é profeta, então é o seguinte, as perguntas têm que ser pegando fogo mesmo. Você é profeta e as perguntas têm que ser pegando fogo. Porque Deus me disse que eu não mando mais no controle da minha boca. Segundo a Crônicas 20 e 20, a palavra de Deus diz, crede em Deus e estarei seguro. E crede nos seus profetas e prosperarei. Dessa uma licença, se não me salva a memória, não desprezei as profecias. Contudo, prestei bem atenção na profecia, avalie e retenha aquilo que é bom. Não julgue profeta, mas sim até a própria profecia. Mas a Bíblia, em Testemunhala de César, é bem claro quando ela diz assim, não despreze as profecias. Antes, faça a prova de Deus pra ver se o Espírito vem de Deus, retenha o que é bom. Eu costumo dizer em minhas pregações que o crente, ele tem que ter dois bolsos, um bom e um furado. O bom pra colocar as coisas boas e reter as coisas boas. O furado pra passar aquilo que não presta. Antigamente, no Antigo Testamento, quando o profeta falava uma coisa e não se cumpria, o profeta morria. Graças a Deus, nós não estamos mais vivendo no Velho Testamento. Porque, se não, tinha muita gente dizendo que era profeta e que ia morrer. Eu fiquei muito feliz, que do dia que Deus me deu o sonho, eu contando nas minhas contabilidades, eu acredito que já passou de 91%. Perfeito mesmo, só Jesus Cristo e Nazaré. Quando, quando, quando Jonas foi enviado à cidade de Ninive, ele desobedece a Deus e ele vai pra Taça. Aí todo mundo sabe o processo que Jonas passa. Mas aí o Senhor faz que, que uma abobeira nasça e dê sombra pra Jonas. Aí Jonas fica com pena, com misericórdia daquela, daquela árvore, daquela abobeira. E ela fica, ele fica ali repousando debaixo daquela sombra, mas o Senhor cria um bicho ali e mata aquela bicha no outro dia, mata aquela árvore. E aí Jonas, ele fica revoltado porque o Senhor matou a árvore que estava dando sombra a ele. Aí Jonas, ele entra no diálogo com Deus. Olha, por isso que eu não queria ir pra Ninive? Era por isso que eu não queria ir pra Ninive? Por isso que eu desci no porto, comprei a passagem e fui para Taça. sabendo tu que tu é um homem misericordioso. E que se o povo de Ninive clama, se o povo clama, o Senhor vai e muda de plano. Então foi isso que aconteceu. O povo de Ninive clamou. E aí o Senhor disse, olha, eu não vou mais destruir Ninive. Aí Jonas ficou no pé da vida, no pé da vida, porque o Senhor matou aquela árvore que estava dando sombra a Jonas. Aí o Senhor diz assim, Jonas, tu teve misericórdia da árvore, de uma árvore, tu não vai ter misericórdia de milhões e milhões de pessoas, das pessoas que vivem em Ninive? Ou seja, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a face do Senhor e se converter do seu mau caminho, eu ouvirei dos altos céus. Por exemplo, no presidente da China, quando Deus disse assim, olha, eu vou descer lá na China, eu vou tocar na China. eu tenho certeza, eu tenho certeza que Deus, que Deus, que Deus, que Deus vai tocar no cidadão lá no presidente da China. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza, mas se o presidente da China se arrepender de todo o mal que ele queria fazer, inclusive, foi dito o seguinte, não pula no Brasil. Eu quero dizer uma coisa aqui, antecipadamente, eu vou dar um recado aqui, curto e grosso. esse podcast vai pegar fogo, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui de uma maneira, vai sair coisa aqui que eu vou dizer, meu amigo, eu quero ter paz com Deus, eu vou dizer. Então, eu quero dizer para todos os países, pode ser, pode ser, eu vou dizer aqui, anota o país aí, meu filho, pode ser China, pode ser Índia, né, China, Índia, meu Deus, o que vai acontecer na Índia, pobrezinha da Índia, China, Índia e também a Rússia, juntamente com o Brasil. China, Índia e Rússia. Eu quero dizer, esses três países, vou deixar o Brasil de fora, não mexa, não é com o presidente do Brasil, não, com ele não, ele está liberado para fazer, ele está liberado aí, não coloca a mão. Não mexa com os cidadãos e cidadãs brasileiras. Se vocês quiserem se fazer de enxerido para bolir com o Brasil, dando proteção, coisas que Deus não quer, algo que Deus não queira que isso aconteça, eu vou dizer uma coisa, vocês estão candidato a virar afinado, vocês estão candidato a virar afinado ou a viver prostado em uma cama e não se levantar mais dessa cama. Vocês estão candidato a virar afinado ou ser prostado em uma cama e não se levantar mais dessa cama. Isso é um recado. A China, a Rússia e a Índia. Não sei por que que entrou a Índia agora, mas já que Deus mandou falar a Índia, está aí Índia. Está falado a Índia. Então, eu quero dizer o seguinte, eu tenho certeza quando Deus fala, sabe, porque é uma confiança tão forte que eu tenho nos meus sonhos, da qual eu não tinha antes de 2022, com frequência, antes de outubro de 2022, julho de 2022, eu comecei a ter sonho com frequência. E eu comecei a analisar como uma pessoa sábia, comecei a analisar que eles estavam acontecendo. Porque teve sonhos que eu não falei com medo, porque não era acostumado a me dar com aquilo. E começou a acontecer. Quando eu deu o da eleição de 2022, aí eu já tinha tido três muito fortes que aconteceram. Aí eu não tive mais medo de dizer o quatro. Aí eu disse, não, não vou dizer os três porque eu não sou profeta para falar aquilo que já aconteceu. Agora eu vou correr e fazer um documento e eu vou dizer o quatro. Então, eu disse o quatro. Uau. Amado, inclusive o pessoal já está aqui no comentário. Olha só, olha só a pergunta. Espera aí, vamos lá. vai responder isso agora ou vai deixar para depois? Deixa aí, deixa aí. Vamos lá. É a Solange Brito, né? Eu vou até anotar aqui a pergunta. Solange Brito, é. Eu vou ler aqui, apóstolo, o presidente que está no governo é ele mesmo. Agora, o no alvo, o Anderson Luiz, ele é prova viva, ele é prova viva e testemunho vivo que eu disse que a pergunta seria essa, não foi, Anderson? Você é prova viva. Eu devia ter gravado a hora que a gente entrou aqui, nós dois só, eu devia ter que começar a gravar aqui. É porque quando eu estava orando, eu disse assim, ó, o povo está querendo saber se ele está vivo ou está morto. E hoje você vai dizer, aí eu falei para Deus mais ou menos o que eu conversei com você. eu disse assim, eu vou abrir aqui agora, Anderson, eu vou abrir. Eu disse assim para o Anderson, olha, é o seguinte, eu disse o seguinte, ó, é, Deus, eu vou, eu vou bater num confronto com outras, outros canais, né, que sustentam isso. Aí o senhor está dizendo assim, não, seu compromisso não é com os outros canais, seu compromisso é comigo e você vai dizer o que eu estou mandando. Antes de começar a live, eu estava conversando com o Anderson, e eu disse, rapaz, eu vou ter uma notícia aí para dizer. Aí o Anderson perguntou, eu vou ter que falar, mesmo que você não pergunte, eu vou ter que falar porque é o que o povo quer saber. E aí ela veio aí, como é o nome dela? Solange, é isso? Solange. Aí que é, eu sei que a live hoje, todos vocês que estão assistindo, é do começo ao fim, ela é porrada. Ela é porrada. Já tem gente dizendo aqui que ele morreu, tá aí, morreu, 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 morreu. É porrada. A live é porrada porque é o seguinte, eu tenho que dizer aquilo que Deus manda. Sabe por quê? Porque o que eu vou dizer aqui é tão forte, eu vou falar de um senador da República e de um deputado federal que está correndo perigo de vida. e não só o perigo de vida que ele está correndo, né? E pode acontecer. Foi muito bom a pergunta que você fez no começo e muito bom a resposta que o Espírito Santo Deus deu a Jonas. se o povo de Ninive orar e se arrepender, Senhor, tu és um Deus misericordioso e vai voltar. Isso não vai acontecer. Eu quero dizer para vocês de tudo eu falei numa última live minha que Bolsonaro não estava preso por causa do povo cristão. se o povo cristão não ora e não intercede pelo Bolsonaro, estava preso o Bolsonaro e muito deputado aí. Muito deputado estava na cadeia. Eles podem até dizer que não, mas estava. Não foi preso ainda por intervenção divina, oração de evangélico, oração de católico, oração de espíritas, oração de cristão. Isso não é não é não é mérito nem de congresso e nem de senado. Nem de congresso nem de senado. Praticamente numa altura de campeonato desse, a metade dele, tanto de senador como deputado da direita, era para estar na cadeia. Mesmo sem ter adeverem nada. Mas por alguma coisa, até por opinião, era para estar preso. Mas por intervenção de católicos, de evangélicos, de espírita, de todos os cristãos, Bolsonaro está bem. e os deputados partindo para cima. Aí, Anderson, nós vamos responder essa pergunta, porque é melhor. Mais um que perguntou a mesma coisa lá. O Carlos Ferreira também perguntou. É. Está todo mundo perguntando aquilo que... Ó, eu fico feliz, Anderson. Ó, a Marlene está dizendo que ele morreu, o outro está dizendo que ele morreu em 2022, né? Eu acho que ele morreu porque Deus vai tocar... aí começou a rir. É bom isso aí. É por isso que Deus, quando eu estava lá no quarto, está dizendo, o negócio hoje é esse aqui. Porque ele disse assim, Reginaldo, eu vou revelar a você as perguntas das pessoas na live. Tem um nome que a gente não pode tocar porque... eu não sei quem é esse nome, é semideus, eu não sei. Aqui a gente chama ele de... Mas eu vou dar a resposta. A gente chama ele de cabeça de ovo. Eu vou dar até resposta sem tocar em nada, nem figurativo, nem apelido, nada. Mas a resposta vai ser dada tranquila, tá? Uma eu vou dar sobre o Lula abertamente e as outras eu vou dar abertamente também. Eu vou desenhar... Sabe por que esse podcast querem que vai crescer, vai ficar para a história. Porque o que eu vou falar aqui, não falei numa live lá no meu canal Aposta Reginaldo Rolim. Não falei lá no Aposta Reginaldo. Vou falar aqui. E vai ser milhões e milhões de visualizações e vai ganhar o mundo. E vai ganhar destaque em território nacional brasileiro. Aposto. Posso pedir uma permissão? Posso pedir uma permissão? Dois, três, quatro. Hoje eu assinei um aplicativo aqui e ele traduz em outros idiomas. Então, assim, lógico que é pouquinho, não dá para me traduzir horas e horas, mas dá para me traduzir duas horas por mês. O que eu vou fazer? Colocar ali aquele pedacinho em inglês, pelo menos. Entendeu? Que é um idioma muito falado no mundo, né? E é legal que ele traduz com a sua própria voz. E é bom isso aí. É bom, é bom. Olha, as pessoas lá nos Estados Unidos estão pedindo o seguinte. Lá eles estão publicando os vídeos. Aí eles estão pedindo para que na hora. Se eu falar alguma profecia dos Estados Unidos, só fala Estados Unidos, não mistura o Brasil. Fomos pedindo o que fizeram. E quando eu terminar sobre os Estados Unidos, eu digo assim, terminou os Estados Unidos. Aí eles vão pegar só o recorte dos Estados Unidos. Para quando aconteceu o que aconteceu com o presidente Donald Trump, daquele que foi falado na hora de dia 11, né? E aconteceu dia 13 que a oração era até sábado. Que era justamente dia 13 até meia-noite. Ela pega só o recorte e publica lá. Mas assim você faz o mesmo aqui. Bora. Vai para a pergunta? Pessoal aqui que tem um pessoal que está até dando um superchat aqui porque eles estão desesperados para responder aqui a pergunta. Então eu vou dar um... Vou soltar essa aqui. Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Eu acho que a pergunta é por que normalmente as bênçãos só vêm quando é liberada? Acho que deve ser por alguém, né? Quando alguém fala. Ou a própria oração muitas vezes não é respondida. Já passou por isso, querido apóstolo? Essa foi o Isaac. Isaac Prado. Isaac Prado. Eclesiastes capítulo número 3 diz que o nosso tempo não é o tempo de Deus e tudo tem um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, de se abraçar, há tempo de guerra, há tempo de paz. Tem um tempo. Eu recebi uma profecia na minha vida que eu ia ser alguém e essa pessoa disse que eu ia receber em 10 dias. Passaram-se 10 anos. Um dia para Deus é como mil anos e mil anos é como um dia. Mas o interessante é que durante esse tempo eu não deixei de crer que Deus ia fazer aquilo. E Deus fez, me tornando o que eu sou hoje. A pessoa disse que em 10 dias passaram 10 anos. Moisés passou 40 anos para ser formado. hoje um pregador mal nasce e já é pregador com 6, 7 anos. Não deu nem tempo formado. A faculdade de Moisés da Bíblia foram 40 anos para o cara ser formado. E eu passei 10 anos para receber a profecias. Teve profecias que eu recebi há 20 anos atrás e ainda não se cumpriu. E uma das partes mais dolorosas é quando nós oramos e Deus se cala. Mas eu quero dizer para vocês que quando Deus se cala é porque ele está trabalhando. Mas ele vai te responder na hora certa. Lembra de Daniel? Ele estava desesperado porque ele orou e não teve respostas. Ele desesperou e orou e não teve resposta. Quando ele chora aí o Senhor desce e diz Daniel, homem muito amado, desde o dia que teu coração se aplicou a ouvir a minha palavra, a entender a minha palavra, a buscar a minha presença, eu ouvi dos altos céus no mesmo instante. E eu mandei um anjo. Mas o príncipe da Pérsia bloqueou aquele anjo que é um príncipe da Pérsia significa um demônio, um poderoso, algo poderoso. e brigou com aquele anjo e aquele anjo não teve força para passar. Aí eu mandei Miguel. Quando eu mandei Miguel, Miguel desceu, quebrou tudo e desceu com a tua resposta. 21 dias depois. Por isso você faz os 21 dias de Daniel. Mas o Senhor não deu com 21 dias, deu na hora. Assim que tu orou e colocou o teu coração a buscar a minha palavra e a entender os meus decretos, eu ouvi. Deus já te ouviu. Só tem hora certa para Deus bradar. Aleluia. Às vezes a pessoa acha que Deus não está ouvindo, né? Mas na verdade ele está ouvindo, está respondendo. O problema é que... meus olhos não estão fechados e os meus ouvidos não estão agravados e nem a minha mão encolhida para que não possa salvar. Senhor, sabe que uma vez, apóstolo, rapidinho contando um caos aqui, rapidinho, sabe que uma vez eu tinha, acho que eu tinha mais ou menos ali uns 19 anos, eu saí do quartel e eu descobri que a igreja onde eu estava, eu não vou entrar no porquê, enfim, mas o pastor lá não era pastor, era um lobo porque ele, enfim, ele fez muita coisa errada, muita coisa errada mesmo. E aí eu saí da igreja, eu falei, ah, quer saber? E eu lidava com jovens lá e tudo, eu falei, quer saber? Eu vou buscar Deus aqui em casa, ó, vou buscar Deus aqui em casa, fiquei uma semana, passou uma semana orando, jejuando, falando com Deus, daqui a pouco eu não estava mais sentindo a presença de Deus, eu senti aquele negócio estranho, aí eu falei, tem alguma coisa errada. Na verdade, eu precisava primeiro liberar perdão, se a gente não libera perdão, Deus não ouve nossa oração, né? E aí eu peguei e falei assim, quer saber Deus? Não vou mais orar não, o senhor vive a sua vida, eu vivo a mim. Eu estava namorando na época, eu fui para, a noite, a gente foi levar comida para o meu primo que trabalhava numa empresa, a gente trabalha até hoje numa empresa de ônibus aqui em Campinas, e a gente desceu a rua, eu e minha namorada e a esposa desse meu primo, e a gente desceu a rua e debaixo da árvore, de uma árvore de coquinho que ficava a luz assim em cima, então ficava aquela sombra escura, bem escura assim, né? Estava o meu primo que ele queria comprar um carro, conversando com um rapaz, me chamou e na hora que a gente estava descendo, eu vi que tinha três caras e meu pai trabalhou lá a vida inteira antes de falecer, né? Então eu conhecia todo mundo que trabalhava lá, eu falei, nossa, mas esse rapaz estuda comigo e não trabalha, não trabalhava não, eu não sabia que ele trabalhava, eu falei até o nome da empresa, não era nem o que falar, enfim, entrei debaixo dessa árvore de roupa social, conversando com meu primo, esses três entraram para saltar, na hora que eles saíram, porque começou a trocar tiro com o vigilante lá, saíram correndo e pararam de frente para mim e eu congelei com a mão no bolso da calça social e a roupa igualzinho do guarda da urca que estava armado, aí você imagina, os três armados, um estava, eu tinha feito quartel, sabia quais eram as armas, mas um com uma 9mm, eu não posso ficar falando o nome de armas aqui, dessas coisas, um com um cano cerrado, o outro com uma mini, uma sub, tudo automático, eu falei, nossa, estou feito, aí Deus falou, na hora eu congelei, e Deus falou assim, vou provar para você que eu ainda amo você, eu tirei a mão do bolso, na hora que eu tirei a mão do bolso, não foi nem eu que fiz esse movimento, eu tirei a mão do bolso, o rapaz atirou, ele estava apontando para mim, ele tinha falado assim, não saca não, senão morre, aí eu ouvi a voz de Deus e tirei a mão do bolso, aí ele atirou, não funcionou, aí eu congelei, aí Deus falou assim, vou provar para você que ainda tem uma obra na tua vida, ele atirou de novo, não funcionou, ele atirou, vou provar para você que eu quero você dentro da minha casa, ele atirou de novo e não funcionou, aí saiu tudo correndo, foi embora, foi um grande aliviamento, mas aí eu parei para pensar, espera aí, será que era Deus que não estava me ouvindo ou era eu que não estava obedecendo ou não estava ouvindo ele? Isaías, se não me salva a memória, diz assim, estou cansado de sofrer, os seus pecados fazem separação, se não me salva a memória, é Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e nem agravar dos seus ouvidos, olhe, para que não possa ouvir, Isaías 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e nem os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade e os vossos lábios falam falsidade e a vossa língua pronuncia perversidade, ou seja, Isaías 1, se não me salva a memória, Deus diz que está cansado do ajuntamento solene, olha, o ajuntamento solene é um culto, vós quando está no ajuntamento solene, eu não ouço, quando vocês fazem oração, eu escondo de vocês os olhos e as vossas orações não passam do teto, vai depender de cada caso, cada tempo que o ser humano viva, às vezes, Deus não responde, porque não está na hora, até na porta que está fechada, é Deus que fechou a porta, porque Deus tem coisa melhor, quantas vezes eu não quis algo que Deus não me deu, quantas vezes eu não chorei algo que Deus não me deu, sabe o que eu ouvi de Deus? Eu era desesperado por tantas coisas, sabe o que eu ouvi de Deus? Eu tenho algo melhor para ti, o que eu tenho para ti é bem maior, o que eu tenho para ti é bem melhor, com certeza Deus fez algo bem maior, com certeza Deus algo foi bem melhor na vida de Anderson, com certeza, e ele vai chegar ainda no lugar muito maior que ele nem sabe que vai chegar, com certeza, então, Deus, ele faz coisas grandes, aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem chegou ao coração dos seres humanos, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que eu amo, Anderson, está bombando aqui aquela pergunta, deixa eu fazer para mim mesmo, Anderson, porque aí só quem se quer não sou eu, pronto, eu já tenho a resposta larga, de penha, deixa eu falar comigo, eu vou fazer uma pergunta, eu vou responder a pergunta de vocês, não, eu não vou responder a pergunta de vocês, eu vou responder a pergunta que Deus me disse antes de entrar aqui que vocês queriam saber, então, eu sou testemunha, eu falei isso, eu falei, vai ter que falar isso aqui, deixa eu responder e deixa eu falar o que Deus mandou, Lula, está vivo ou está morto? Se você chama mais 10 mil pessoas, eu vou dizer, talvez possa contrariar algumas pessoas, mas eu não estou aqui para agradar nem A, nem B, nem C, eu estou aqui para falar aquilo que o Espírito Santo de Deus me manda falar, e eu quero dormir essa noite, porque senão Deus diz assim, ou você fala, eu te pego, não pega não senhor, eu vou obedecer a risca, inclusive do senador e do deputado, que eu vou dizer aqui que vai ser, eu vou dizer, só vou dizer e seja feito a vontade de Deus, e vou dar um alerta para essas duas pessoas, se quiser ouvir, ouça, e se alguém puder, faça chegar até ele, para depois dizer assim, por que Deus não falou isso antes? Por que Deus não falou isso antes? Verdade. Deixa eu responder para vocês, Lula está morto ou Lula está vivo? Quem quer saber dessa resposta, diga eu. Vamos, vou fazer assim aqui também. Quem quer saber dessa resposta, diga eu. Lula está morto ou está vivo? Diga eu. Quem quer saber, diga eu. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Quem quer saber, diga eu. Bora, vamos, vamos, vamos. A nossa irmã Solange aqui está até... Fala, apóstolo. Todo mundo quer saber, né? Antes de entrar aqui, gente, o senhor, quando eu estava orando, o senhor me incomodou e o senhor me disse que a pergunta eram duas perguntas que eu vou resumir, eram três perguntas que eu vou resumir uma e é preciso que vocês prestem atenção. Deus me disse, você vai explicar hoje para o povo que vai estar na no podcast se o Lula está vivo ou está morto. Você vai falar porque algumas pessoas quem pensou isso aí vai dizer, quando eu for falando, vai dizer, eu pensei isso, eu pensei isso, eu pensei isso, eu pensei isso, eu pensei isso. Que Lula está morto ou está vivo? Algumas pessoas que vão participar, você é profeta e não precisa você estar vendo para poder saber o que é. Eu irei dizer a você. E eu perguntei, o que, Espírito Santo? A primeira, se Lula está vivo ou está morto? O porquê que você não profetiza ou o porquê que você não fala como fala na China que Deus vai descer a espada e se não coisa mata? na Itália lá com na França com o presidente francês e com o Biden? Por que é que você não fala abertamente sobre Lula? Quem estava pensando mais ou menos isso? Por gentileza. Quem estava pensando mais ou menos, diga, eu estava pensando. Pode colocar aí eu aí, vai colocando eu que a gente está vendo aqui. Quem estava pensando e sobre o judiciário brasileiro? Vai colocando eu, vai colocando eu. e sobre as coisas daqui do Brasil, se Deus derrubaria ou não derrubaria, por que é que eu não falo? Vai colocando eu aí, vai colocando, vai colocando. É bom que vocês participem e coloquem eu. Eu estava pensando justamente isso aí, sobre o presidente Lula, sobre o judiciário, sobre muita coisa. Eu estava pensando isso aí, por que é que ele não fala isso aí? Então, vai colocando eu, vai colocando eu. Isso significa que Deus falou comigo antes mesmo de entrar aqui. Antes mesmo de entrar aqui. não precisou vocês perguntarem. Eu louvo a Deus porque foi pronunciado antes de entrar no batim-labal ao vivo, foi pronunciado entre a minha pessoa e o Anderson Luiz. E ele teve o privilégio de ver isso aí. Então, eu vou responder essa pergunta, eu vou responder três em uma. Vou responder três em uma. Três em uma. Três em uma, eu vou responder. Eu vou dizer o seguinte. Lula, ele não está morto. Lula está mais vivo do que eu. Vou repetir. Olha nos olhos de quem concordar e de quem não concordar. De quem achar bom e de quem achar ruim. Lula não está morto. Lula está vivo mais vivo do que eu. Mais vivo do que eu. Não está não porque eu estou com muito mais garra e vigor e saúde. Ele não está morto. Ele está vivo. Eu estou respondendo sem medo de botar a minha cara para a palmatória. Quem provar amanhã que ele morreu, ele está vivo. O que Deus faz, Deus não deixa escondido. Deus vai fazer na frente de todos. Na hora certa. Na frente de todos. Lula está vivo. Responda a primeira pergunta. E aí, amado, qual é a sua opinião? E você? Você acha, o que você acha? Qual a sua opinião? Deixa aí seu comentário. Tá bom? Forte abraço a você. Não se esquece, nossa loja está no ar. Nossa loja está online. Então, não se esquece. Veja os produtos. Forte abraço. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.